Chegou a hora de ficar por dentro do que tá rolando lá nos Estados Unidos. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. O presidente Joe Biden se reuniu essa semana por meio de videoconferência com os premiers Boris Johnson, do Reino Unido, e Scott Morrison, da Austrália. O motivo? Eles assinaram um acordo para unir forças militares contra a China. Eles não divulgaram à imprensa muitos detalhes sobre esse pacto militar, mas o que se sabe é que eles vão armar a Austrália com submarinos movidos a energia nuclear. Os três países também vão colaborar entre si nos campos de cibersegurança e inteligência artificial. Essa foi a maior parceria no setor de defesa que esses países fizeram nas últimas décadas. A maior preocupação deles é com a presença militar da China na região que contém os oceanos Índico e Pacífico, também conhecida como Indo-Pacífico. O que é muito difícil concorrer com os preços dos produtos chineses em geral, todo mundo já sabe. E agora na pandemia, essa concorrência vista por muitos como desequilibrada, atingiu em cheio o setor de máscaras. Essas mesmo que a gente usa todo santo dia quando sai de casa. Pois bem, tem um grupo lá nos Estados Unidos de cerca de 30 empresas que fazem parte da Associação dos Produtores de Máscaras Americanos. Muitas dessas empresas abriram durante a pandemia por conta da alta demanda. E elas reclamam que estão tendo prejuízo para comercializar seus produtos em larga escala para clientes como governos e empresas, porque as máscaras que vêm da China chegam a ser vendidas a um centavo de dólar. Algumas dessas empresas pararam a produção e já demitiram cerca de 6 mil trabalhadores. Uma solução seria interromper as importações da China, um assunto no mínimo complexo. Ainda mais porque a pandemia não acabou e o mundo inteiro ainda está precisando de máscaras. A inflação nos Estados Unidos recuou no mês de agosto de acordo com o Departamento do Trabalho num relatório divulgado essa semana. A alta dos preços ficou em 0,3% no mês passado. Apesar disso, no acumulado em 12 meses, a inflação ficou em 5,3%. Os preços que mais subiram foram os de alimentos e energia, sendo essa última impulsionada pela alta na gasolina. Aliás, nem me falem preço da gasolina, que por aqui a coisa está feia, hein? Aconteceu essa semana nos Estados Unidos, mais precisamente na praia de Trastos, Califórnia, a etapa final do Circuito Mundial de Surf, e deu o Brasil no pódio. Numa disputa eletrizante do começo ao fim com o Felipe Toledo, o Gabriel Medina acabou levando a melhor e agora ostenta o título de tricampeão mundial de surf. Parabéns pra ele. Eu já tive a oportunidade de surfar na Califórnia e lá é mesmo um paraíso do surf. Eu estou só esperando as fronteiras reabrirem pra eu poder ir pra lá. Ou quem sabe eu arrumo um emprego lá e tiro meu visto de trabalho com a Leão Group, hein? Quem sabe? Olha, se assim como eu, você cogita morar e trabalhar nos Estados Unidos, não fica de bobeira não, que senão a vida passa. Pega logo o telefone e entra em contato com um dos nossos consultores. A Leão Group tem mais de 10 anos de experiência no mercado imigratório. A minha hora de ir pra lá ainda não chegou. Mas será que não está na hora de você ir? Bom, gente, a prosa está muito boa, mas eu preciso encerrar esse boletim. Se curtiu, deixa seu like, comenta, compartilha esse conteúdo. Na semana que vem eu volto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho